Saudações Redbangers! E por que não, você que não é Redbanger, mas curte os vídeos deste canal! E aí, beleza? Eu espero que sim! Eu espero que esteja tudo bem e tudo muito em paz com você! Começando mais um vídeo deste canal que é o Bora Curtir! E olha, demorou pra sair vídeo inédito, mas estou de volta com mais um Bora Curtir! E hoje, pra trazer as novidades e aparições de março de 2023! Mas antes, gostaria de te pedir uma ajuda, cara! E não é uma ajuda financeira! É que você dê o seu like e se puder, se gostar deste vídeo, assistir até o final, falar Pô, tem umas bandas ali que eu gostei e quero que a galera conheça! Compartilhe este vídeo pro máximo de pessoas possível, beleza? Cara, vai ajudar demais! E no vídeo de hoje, tem de tudo! Você sabe, as novidades e aparições vai do punk ao black metal! Tem muita coisa boa aparecendo, muita coisa boa surgindo! Vem comigo! Bora Curtir! Se você curte um bom punk rock, se ligue no som do Eduardo Teixeira! Nosso brother, que está no Japão, vem lançando seus singles com frequência! E vale muito a pena dar uma conferida na página dele! O novo disco da banda Red Letter Rising já está disponível em todas as plataformas de streaming e se chama Echoes of Eden! Se você não conhece o som alternativo dos caras, confira o videoclipe da música Why, que traz uma bela reflexão sobre abandono! 3 Days Under faz um som moderno com influências de Hard Rock! O nome da banda faz referência ao acontecimento relatado na Bíblia, onde Jesus Cristo ficou na tumba por 3 dias antes de sua ressurreição! Conheça o novo single do grupo, que se chama Empires! De Honduras vem o som da Broken Chains! E seu novo disco chamado Lies of the World, uma ótima combinação de groove e metal progressivo! The Holy Spirit é o nome do oitavo disco da banda de heavy metal e power metal True Strength! Sim Paredes é uma banda de Hard Rock da Costa Rica e traz o seu novo single, Sobrenatural! 3, 2, 1, GO! Esse é o novo material que nos traz o Perpetual Paranoia, projeto do guitarrista e produtor brasileiro Thiago James Souza, que reside na Califórnia, com as participações de Dale Thompson, Derek Dornelis, Eduardo Ardanui do Dr. Sim, Oz Fox do Striper, Troy Thompson do Bride, Dentre vários outros grandes convidados, os quais trouxeram à existência esse novo material que recebe o título de The Wave! Por falar em Dale Thompson, Pride lançou um novo EP com 6 faixas, sendo duas inéditas, e ele se chama Eyes Wide Open! Na verdade, é só um aperitivo para o álbum cheio que virá com o título Are You Awake, previsto a ser lançado em maio! A banda ainda recebe suporte da Retroactive Records! E esta capa é mais uma bela arte do brasileiro Rafael Tavares! Torquetto é um projeto solo do músico brasileiro Ângelo Torquetto, o qual já passou pelas bandas Desertor, Don's Day Hymn e Legas of Can. Recentemente, foi lançado o videoclipe para o single I Am Here For You, e mostra que o músico agora está numa pegada mais Hard Rock. A canção conta com a participação do PG, o qual gravou as linhas de baixo. Vale a pena dar uma conferida nessa sonzeira! Finalmente acabou a espera pelo tão aguardado álbum Ghost Town do Narnia! Agora temos 10 faixas inéditas! O disco foi lançado no dia 17 de março, e um dia antes do lançamento, a aparição do videoclipe da música Wake Up Call, última faixa presente no novo álbum. O vídeo foi dirigido pelo baixista Jonathan Samuelson e Jono Media. Possui cenas da banda em ação em suas apresentações na Argentina e no Chile. Por falar em apresentações, a turnê com Rob Rock chegará no Brasil em setembro. Diz aí nos comentários se você vai em algum desses shows. Da capital mineira, Belo Horizonte, Alos está preparando e em breve irá lançar o seu novo álbum. Já nos apagar das luzes em 31 de março, Witch Hazel lançou um videoclipe para o single Angel Light. A canção estará presente no novo disco do grupo, previsto a ser lançado em junho. O som Heavy Hard, que vem do Reino Unido, recebe suporte da Bad Woman Records. Da Colômbia, vem o Prog Metal do Heroes del Viento e seu ótimo disco, A De Astra. A Life Alive é uma banda de metalcore formada em 2022. No dia 17 de março, lançaram o videoclipe para o single Hey Sugar. O Air Light Device é o nome do novo EP da Unworry, pandassa de Deathcore. No dia 17 de março, também foi disponibilizado aqui no YouTube. O quarto single do próximo álbum da banda Unseen Fate. Prodigal Sons traz uma reflexão sobre a atual condição humana, onde nos tornamos escravos insaciáveis pela busca dos bens terrenos. E muitas das vezes nos esquecemos do caminho de volta para a casa do nosso pai. Após quatro anos, o grupo paulista de metalcore Broad & Sharp retorna às atividades com o single Sobre Meninos e Lobos, o retorno de Levi Alves, membro e fundador da Broad & Sharp, para o posto de baterista do grupo. Também a adição de Thiago Boni no baixo e Antônio Emerson na segunda guitarra. Sobre o retorno às atividades, a banda informou que quatro anos se passaram nesses tempos difíceis. E a única coisa que nos mantinha unidos era a fé. Fé que tudo logo teria um fim para um novo recomeço. Os irmãos da Quebranto tiveram momentos incríveis ao passar pelo Brasil na Crash Church em São Paulo, no Metanoia, Rio de Janeiro e em Belo Horizonte na Justiça e Retidão, com sua Post-Infection South American Tour. Em São Paulo, tocaram com Zion e Overdeath. No Rio de Janeiro, dividiram palco com bandas Wolf Christ, Holocausto Grunge e também contaram com a participação de membros da Sentido Oposto e Rafael Rodrigues da Bem Baruc. Para finalizar a turnê no Brasil, na capital mineira, fizeram seu som ao lado de Amud e celebraram o retorno da Arpazo. Se você foi em um dos shows dos caras, deixe o comentário aqui embaixo do que achou do Death Groove Metal da Quebranto. Com vocês, banda Bem Baruc. Do Rio de Janeiro, Bem Baruc participou de um programa chamado Tá Ligado Mano. E além de apresentar suas canções, cedeu uma entrevista falando sobre o grupo, fé, cena underground e idolatria. Bem Baruc também voltou aos palcos, tocando na Arena Carioca, em um evento chamado Christian Rock Festival. Fala galera, bom, a gente tá aqui na casa barra estúdio do Alan, estamos em pré-produção do próximo álbum cheio do Azorrague, que ainda não tem nome. Mas hoje a gente vai trabalhar aí na música Mindstorms, a música de minha autoria, a letra. Ele tá desregulado, né, desde? Por mais que tenha afinado, ele não fica bom. Tá aí o som do som, cara. É, esse meio aí, virar alguma coisa. Vai fazer uma virada mais ou menos assim. Com 20 anos de carreira, a Free Corpse de Brasília sempre traz excelentes canções e mensagens. Chegou a vez do single Hell's Voice, que acaba de estrear. Um videoclipe muito bem produzido por Tiago Ferreira Pacheco e Fred Colasso. O localço de sangue é o novo álbum do Absur. Além do novo material, você pode encontrar a camiseta oficial da banda, que está disponível na loja oficial da Extreme Records. Para mais detalhes, acesse o www.extremerecords.com.br Estreou recentemente no Spotify, os primeiros registros demos, ou podemos dizer as maquetes, do incrível álbum Scrolls of Megaloth, da lendária banda Mortification. Esse material foi gravado no Jantin Studios, na cidade de Shelterham, em Melbourne, na Austrália. Perial Extraction é um excelente projeto de death metal melódico, que conta com a união de dois grandes músicos, Brian Lida e do experiente Derek Corzini. Para a galera conhecer melhor o som, já lançaram o single Victory Over Death, a qual estará presente no álbum previsto a ser lançado em 28 de abril. Mas antes, prometeram que irão lançar um segundo single. No dia 10 de março, Sacrificio lançou um novo álbum com 10 faixas, que se chama Oblivion. O grupo está recebendo o suporte da Nordic Mission, e desde a sua criação em 93, tem seu nome citado entre as melhores bandas cristãs de death metal. Após três anos de espera, o Êxodo Fest do México está de volta. E 2023 tem tudo para ser um ano que vai marcar a história do Festival Mexicano. Com 20 anos de história, por este evento já passaram algumas das maiores bandas cristãs de todos os tempos. Nesse ano, irá acontecer de 6 a 8 de abril, e contará com quase 40 bandas. Dentre elas, Grave Robber, Millennial Rain, Sacron, Débora, Exocia, e destaque para a participação da banda brasileira Atos 2. Para os fãs de Death Melódico, novo single da The Awakening, Dreadful Symphony, mostra o peso de uma grande banda, que conta em sua formação com membros de grupos como Renascente, Crimson Moonlight, Miseration, Divine Fire, dentre eles, o experiente Dianne Stefanovic. Conheça o som da Avital Captive, e o seu single Spellbound. O som mescla Death, Black e Prog. A banda norte-americana já possui um EP lançado em 2022 com três faixas, e é formada pelos irmãos Daniel e David Amaral. Watching, waiting, watching, waiting, For the last of this, me now! A band of blasphemies está produzindo seu disco que virá com cinco faixas, e irá receber o nome de Glorious To Your Name. O link para você conferir um pouco mais desse som está na descrição deste vídeo, e se quiser saber mais detalhes sobre o projeto, confira na Xtreme News, também no site da Xtreme Records. Altum's Down, Winter's Darkness, é o sétimo álbum da onyman band australiana, Fatalmatch. Oito canções com letras que trazem assuntos como fé, solidão, cristianismo, em um som Black Metal atmosférico. Quem vem lançando singles com frequência é a brasileira Edificador. A onyman band continua fazendo seu Black Metal atmosférico, e vale a pena você conferir nas principais plataformas digitais, e também nas páginas oficiais da Edificador. Finalizando muito bem nossas novidades e aparições de março de 2023, I Hate Satan. Este é o novo single do Ceremonial Sacred, lançado em 18 de março, quatro anos após a sua última aparição. Escute-me povo meu, ouça-me nação minha, a lei sairá de mim. Minha justiça se tornará uma luz para as nações, minha retidão logo virá, minha salvação está a caminho, e meu braço trará justiça às nações. As ilhas esperarão em mim e aguardarão esperançosamente pelo meu braço. Ergam os olhos para os céus, olhem para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, e a terra se gastará como uma roupa, e seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação durará para sempre, a minha retidão jamais falhará. Isaías, capítulo 51, versículos 4 ao 6. Não sei se vocês passam talvez em frente às bancas de jornais e veem os noticiários. Talvez quando você liga a TV, se você assiste TV aberta principalmente, cara, é só notícia ruim. É, filho matando pai, mãe matando filho. É, cara, tudo de ruim acontecendo, velho. Esses dias, o moleque entrou na escola e deu facada na professora. 13 anos a idade do rapazinho. Por outro lado, a gente vê na política, briga atrás de briga, é muita baixaria, cara. O Senado realmente está parecendo a praça é nossa, de tão comédia que está aquilo lá. E o que dizer da religião? É, os religiosos cada vez mais estampam as capas dos jornais, e não é por boas ações, não é por conta de seus testemunhos bons, mas por conta da roubalheira, muitos deles também matando e fazendo atrocidades. Essa palavra que eu acabei de ler para vocês hoje, que está escrita em Isaías 51, é o próprio Deus falando que nada que nós vemos aqui passará em branco. Os falsos líderes irão pagar, os políticos irão pagar, tudo que nós vemos que está acontecendo de errado neste mundo, é profético, é necessário que aconteça, para que o Filho de Deus retorne este mundo, e faça a sua justiça. Leve isso como reflexão, nada que você faz, e nada que fazem contra você, ficará impune, porque eu acredito num Deus que também é justiça, e esse Deus, que é Jesus Cristo, em breve virá, e a justiça será feita. É isso aí galera, este foi o nosso vídeo de hoje, e aí, o que é que você achou? 30 bandaças, não é verdade? Comenta aqui embaixo, retornos como o Cerimonial Sacred, Narnia com seu CD novo, Azorrague, cara, está de volta, Arpazo, Halos, se eu ficar falando aqui, eu vou comentar das 30 bandas novamente, por isso, conto com o seu comentário aqui embaixo, dizendo para mim, quais aparições que você mais gostou. Por falar em aparições, passou no nosso vídeo de hoje, esse material aqui, holocausto de sangue, da Abzur, e onde eu adquiri ele, no www.extremercords.com.br, lá também tem camisetas, como vai surgir lá, nova camiseta do Azar Yahu, que é o projeto do Melancton, do Cerimonial Sacred, e também, você encontra lá, no Extreme Records, Extreme News, cara, tem muita novidade, enfim, muita coisa boa acontecendo, gostaria de mandar um abraço final, aqui também, para o João Dias, que voltou com o Christian Rock Blessing, cara, isso é muito bom, cara, é muito bom ver o seu blog de volta, é, para mim, uma das principais referências, para a gente estar fazendo, os nossos vídeos aí, e também gostaria de mandar um abraço, para o nosso irmão, Arturo Sandoval, que comanda, o blog, Spotify White Metal, é outro lá, na verdade, não é o blog, é a página do Facebook, é outro lugar, onde nós encontramos aí, muitas dessas bandas aqui, lançamentos, está tudo lá no Spotify White Metal, cara, tem muita coisa boa, para falar para vocês, não vou falar muito mais, porque senão, nosso vídeo vai virar uma live, vai para duas, três, quatro horas, então assim, é um prazer estar com vocês, sempre meus irmãos, que Deus continue abençoando a vida de vocês, espero que daqui a 15 dias, aguarde cara, estou preparando um vídeo, muito da hora para vocês, daqui a 15 dias, estaremos de volta, com mais um vídeo deste canal, um Deus abençoe a todos vocês, até o próximo vídeo, porque eu fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.